E aí, então galera, jogando aqui com essa turma, a gente marcou, esse aqui foi talvez a maior cagada até agora, tem 3 negros aqui ó, que acompanham o meu canal, 1, 2, 3, isso, um monstro que é viadinho, que quer jogar no outro time né, e o restante aqui, tirando esse José. Sei lá o que, eu não conheço Baitola não, mas era pra gente jogar né, falou aí monstro, eu fiz isso nele porque ele fez a última vez, o cara me chamou pra faca, eu fui lá, aí o cara trocou de arma, bem na hora, só o cheiro tá ligado, falou monstro de novo, pois é, o cara me chamou pra faca, eu fui lá, a gente jogou um pouquinho, acertei uma nele, ele trocou de arma, e me fudi cara, Que ele tava só o cheiro, tá ligado, mas então, tem 4 negros aqui, que tá acompanhando o meu canal, que a gente joga, vou ajudar ele, ah, vai seu traíra, vai, vai pra lá, vai, pode ir lá, tá tranquilo. Sim, então, tem 4 negros aqui, ai meu Deus do céu. Deixa eu tomar aqui. Boa, brother. Essa arma é muito bruta cara, muito bruta mesmo. O que? Ah mano, isso aqui é um sinal, ó, um sinal do demônio, é pra pegar essa arma aqui ó, chegar. Ixi, mano, isso aqui não é aquela não. Ai, delícia. Cara, tu gostou dessa velho? Hum? Tu gostou? Hum? Me diga. Sempre tem um viadinho naquela janela ali ó. Sempre cara, sempre. Então tem que ir. Tem que ir devagarzinho aqui mano. Vai ter um pinhão aqui cara, eu tenho certeza. Não, peraí, esse aqui é a minha base, pô, é o que defendo isso aqui. Não vai ter pinhão aqui não, caralho. Peraí, que lado que eu tô? Ah, pro lado polícia. Meu Deus, eu tô viajando hoje cara. Mentira, mentira, mentira. Cara, que mentira, velho. Velho, eu passei a faca nele cara. Vai se fuder, desgraça. Caralho, doido. Cara, essa arma aqui não tem tanto dano assim. Deixa eu colocar essa aqui, né? Cara, mas que mentira, velho. Nossa senhora. Eu não tô acreditando não, cara. Eu não tô acreditando não. Ah, o moço quer jogar? Como assim, pô? Tu tá jogando aqui, caralho. Ah, não tá não, safado. Como é que eu faço pra mandar o cara aqui? É, vamos ver como é que eu faço pra fazer isso. Não, cara. Nossa, 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 nossa. Olha essa pontaria do crack aqui, mano. Tirei tudo menos nele. Tô sentindo o cheiro aqui de... Porra, tá faltando um ainda. Quem é que é já? O monstro, seu amor, porra, mandou eu convidar ele aqui. É só ele entrar no meu jogo, porra. Se eu chegar lá e apertar o quadrado e tal, eu... Entro no meu jogo. Não sei qual é o papo dele. Vou terminar essa daqui, cara. Tá faltando... Tá faltando bem pouco e tal. A gente tá com três, a gente tá com zero. Só a gente ganhar mais duas aqui, que a gente... A gente tá de boa. Duas, não. Três, né? Na verdade. Que é a sexta, que é decisiva. Decisiva. Calma aí. Cara, esses boosts estão começando a ficar inteligentes. O cara ficou paradão ali. Não, não, não. Vamos embora. Entra aí, pô. Vai ali, ó. Não, pô. CDK, esse aqui é meu lugar. Não. Isso. Pode deixar que eu controlo isso aqui. Falou aí. Falou aí. Tem mais... Filha da foda. Droga, cara. Levei um susto. Fiquei uma égua. Não acredito nisso, cara. Quer saber, mano? Vou curtir essa parada. Vem lá. O negócio aqui, ó. O cara é ninja. Acho que tem um nega aqui, ó. Ixi, esses caras estão vindo por aqui. Por de trás. Tô mocha tua, meu irmão. Tô mocha tua, meu irmão. Falou, viado. Ah, não, mano. Eu tô crack aqui com essa arma, hein. Não é headshot, mas pelo menos eu tô acertando essas porra, cara. Vou praticar com essa galinha aqui. Ai, caralho. Filha da puta. Ah, não. Ganhou essa porra? Vai se fuder. Eu vacilei, pô. Eu queria acertar a galinha aqui. Ia praticar o headshot e tal. E me fudi. É, pô. Meu time tava em porra nenhuma, cara. Eu que tô carregando... Carregando o time nas costas, mano. Olha isso. Tem um boot lá com zero, mano. O cara só se fode, cara. Ih, rapaz. Deixa eu sair daqui que eu tô só delícia. Ah, droga de melancia. Filha da puta no meio, cara. Caceta. Não vi essa melancia, cara. Ah, não, cara. Tô de boa. Ixi, não. Ele tocou a arma errada, cara. Ah, mano. Respeito, ó. Respeito mesmo. Respeito é o caralho. Vou chegar com essa arma aqui da maldade, ó. Eu te vi, viado. Caralho, doido. Respeito mesmo, ó. Pelo amor de Deus, cara. Vamos ver qual é a mira desse cara aqui. Calou, brother. Caralho. Mano, ele tá só com 10 de vida. Pelo amor de Deus, eu não acredito nisso, cara. Ai, meu Deus do céu. Queria ver sangue aqui dele. Mas não vi. Eu vou com outra arma aqui, ó. Cadê? Vou passar P90, que é muito foda, cara. P90 é uma das melhores armas aqui, na minha opinião. Saber vai se foder, mano. Como é que é isso, mano? Para de fular, seu viado, merda, safado, desgraçado da minha vida. Repórter. Deixa o controle desse boot aqui, mano. Pode deixar aqui comigo mesmo. Isso, alguém pegou ele. Mete o cocão aí, cara. Vai. Mete o cocão aí. Só pra tu ver. Qual é o resultado. Antes que eu nascer de novo, tu vai. Tu vai ficar de boa. Deixa eu praticar com a galinha. Essa arma aqui não é muito boa, não, cara. Olha isso, pô. Olha aí, pô. Você tendo o cara já umas 30 vezes. Essa arma não presta, não, cara. Tô com medo que ele apareça por aqui, doido. Ah, agora presta, né? Eu acho que ele tava só o cheiro também. Não é não? Só o cheiro. Vamos com essa mesmo. E vambora. Aê, caralho. É, eu tô ligado. Finalmente eu te matei, porra. Tu tá com a sorte do caralho, mano. Falou aí. Ah, ó. Quem chegou aí, ó. Filha da puta, tá vindo por aqui. Filha da puta. Sabia. Sabia. Só não sabia que era você. Desgraça, morre. Não. Não. Eu preciso de ajuda, cara. Não acredito, cara. Eu não acredito nisso. Eu peguei todo mundo. Eu tô só com um de vida, cara. O cara soprado e rolado ao morro. Não acredito nisso. Só com um de vida eu peguei o último, que era o Monster. Ah, viado. Você é o viado. Mano, essa arma aqui. Tô com vontade de dar um cheiro nela. Arma da maldade, hein. Mete o cocão aí, pô. Matei um já. Comecei bem aqui. Ah, não. Esse é meu amigo. Porra, cara. Livra um susto. Cadê? Tem nego aqui? Não? Beleza. Aqui também não? Beleza. Bora embora, então. Tá só um vivo. Cadê essa desgraça? Cadê essa desgraça? Cadê? 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 Eu quero sangue. Rapaz, te vi aqui, ó. Tá perto da ponte. Selado, mano. No braço. Falou, brother. É isso aí, galera. A gente ganhou esse jogo aqui, ó. 16x6. Ah, mano. Tô melhorando. Tô melhorando. Tô chegando lá. Mas então, galera. Valeu aí por assistir. E até a próxima. tema. Tchau, tchau.